Espírito Espírito Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Espírito Espírito O teu poder O teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Eu enche o meu ser Eu enche o meu ser Altar Altar As minhas mãos Eu quero Eu quero levantar Eu quero levantar E em louvor Te adorar Eu coração Eu coração Eu quero derramar Eu quero derramar Eu quero derramar Eu quero derramar E em louvor Eu quero derramar